Uma artesã de São José dos Campos decidiu unir o crochê com materiais descartados para transformar lixo em luxo. Ela utiliza principalmente lacres das latinhas de alumínio para fazer lindas peças de roupas e outros acessórios que vem chamando a atenção até de pessoas famosas. Aos poucos, as mãos habilidosas de Regiane vão unindo os lacres de latinhas de alumínio e formando tiras, que mais tarde formarão lindas peças de roupas. A artesã aprendeu a fazer crochê ainda criança, mas acredite, ela não sabe costurar. Não sei costurar, não sei cortar tecido, não sei nada. Mas eu desenho na cabeça uma jaqueta com touca, bolso, um short, um biquíni e eu fico incrível de eu conseguir. Eu até fico incrível de eu desenvolver assim e fazer, mas eu consigo. E todo esse trabalho começou depois que Regiane passou por um sufoco e teve sua casa invadida por lixo e esgoto após uma enchente. Quando passou essa chuva, tudo que eu resolvi meus problemas, que eu limpei, que eu organizei tudo, eu fui voltar para o meu crochê. Fazer meu crochê normal, né? Segue o barco, vamos que vamos. Segue a vida. E daí o crochê não ia, gente. Eu fazia meu crochê normal e não ia, não fazia sentido. Eu falei, meu Deus, que acontece. Que acontece. Eu não consigo fazer o crochê do jogo de tapete, não animava. Foi aí que ela decidiu fazer artesanato com materiais recicláveis. Na minha cabeça, o que aconteceu? Eu lembrava de uma garrafa pet rolando, no abaixo, entendeu? E a chuva levando, era dia de polício para fora, sabe? Então, a chuva levando tudo aquilo. E ficou, na minha mente, ficou uma garrafa pet rolando assim. Eu falei, ah, vou fazer uma florzinha de garrafa pet. Foi assim que aconteceu. Logo depois, vieram os lacres de latinhas de metal. O lacres surgiu assim, porque a garrafa pet, ela toma muito espaço. E eu trabalho na minha garagem. Eu gosto de vender minhas coisinhas na minha garagem, né? Eu vendi meus crochês. Eu vou inventando minhas coisas, vendendo na garagem. E toma muito espaço. E você tem que, é legal pintar, né? Para aparecer. Aí, o que é que eu pensei? Como eu já tinha feito bolsa, saia, de lacre, eu falei, ah, vou usar o lacre, fazer pulseirinha, bolsa. E aí, eu também gosto, porque não toma muito espaço. A partir daí, como disse a artesã, a mágica foi acontecendo e ela não parou mais de criar. Para confeccionar essa fantasia, por exemplo, Rejane usou cerca de 4 mil lacres. Já neste biquíni, foram em torno de 600. Ela compra todos os materiais dos coletores e reciclados. Como eu trabalho na garagem, passa muita gente. E os catadores passam, né? Então, eu já conheço eles. Oi, vem cá, por favor. Olha, junta lacre para mim, eu compro, eu pago o quilo. Então, ele já sabe, eu já peço, sabe? Eu falo, olha, agora eu preciso de garrafa PET. Quantas? 200. Você traz para mim? Vai trazendo de 25, de 30, vai trazendo. Alguns trabalhos envolvem outros materiais, como CDs e DVDs, fundos de latinhas, tampinhas de refrigerantes e até bolas furadas. A criatividade da artesã já chamou a atenção até de gente famosa. A apresentadora e influencer Rafa Brits comprou uma das peças feitas por Rejane. Meu celular enlouqueceu, ficou bugando. Eu falei, o que está acontecendo? Aí eu fui ver a famosa Rafa Brits que usou minha peça. Então, foi um sucesso para mim e para todo mundo, para ela. Música Música Música